Olá, sejam muito bem-vindos ao curso técnico em transações imobiliárias através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou a professora de vocês na disciplina de análise de crédito e cobrança no setor imobiliário. Sou formada em administração de empresas e com especialização em planejamento estratégico e sistema de informação pela Universidade Católica de Minas Gerais e gestão de projetos pela FGV. E trabalho há mais de 20 anos em empresa privada como gestora. Vamos lá? Dando sequência à nossa primeira aula, falaremos hoje sobre o cadastro positivo, conceito de concessão de crédito no setor imobiliário, securitização, CRI e outros temas relacionados à nossa disciplina. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a facilidade de crédito, o que atualmente vem possibilitando aos brasileiros de diferentes classes sociais, desfrutar cada vez mais dessa facilidade. Com isso, permitindo a melhor qualidade de vida, através da aquisição de casa própria, educação e realização dos desejos mais distintos, ou até impossíveis, né? Veja bem, toda economia mundial, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, ela é acessada, alicerçada, ou seja, sustentada por três pilares, que é o crédito, a produção e o consumo. E para a economia, de uma forma geral, o crédito gera um círculo vicioso, que se inicia no financiamento do consumo e daí para a produção, gerando emprego, ampliando a renda, com a disponibilidade para a poupança e novamente para o consumo, resultando no crescimento econômico, gerando assim esse círculo vicioso. Veja a ilustração do slide 1, que fica mais ilustrativo. Então, financiamento do consumo, produção, geração de emprego, geração de emprego, crescimento de renda, poupança, aí volta, financiamento do consumo, produção, geração de emprego, crescimento de renda, gera uma poupança, gera um recurso que vai financiar o consumo e assim, consequentemente, vira esse círculo vicioso. No entanto, essa dinâmica do crédito só é possível com o risco bem dimensionado e bem gerenciado dos fatores que promovem a qualidade do crédito. No caso oposto, em que o risco não é mensurado e não há gerência eficaz, a cobrança de juros torna-se elevada e acabam tendo um repasse da expectativa de uma perda futura às novas transações. Ou seja, juros são mensurados, são medidos de acordo com o risco do negócio. Consequentemente, os juros funcionam como um seguro financeiro contra a inadimplência e no final essa conta não é paga somente pelos maus pagadores, mas também pelos bons pagadores, que acaba tendo acesso a um crédito cada vez mais oneroso. No entanto, essa dinâmica do crédito só é possível com o risco bem dimensionado e bem gerenciado dos fatores que promovem a qualidade do crédito. No caso oposto, em que o risco não é mensurado e não há uma gerência eficaz, a cobrança de juros torna-se elevada e acaba tendo um repasse da expectativa de uma perda futura de novas transações. Ou seja, os juros são misturados, são baseados de acordo com o risco do negócio. Consequentemente, os juros funcionam como um seguro financeiro contra a inadimplência e no final essa conta não é paga somente pelos maus pagadores, mas também pelos bons, que acabam tendo acesso a um crédito cada vez mais oneroso. E a atual metodologia de concessão de crédito, baseado nas informações negativas, é imperfeita. Outra passada e não está de acordo com a sofisticação e a realidade financeira do mercado brasileiro. A ruptura com esse modelo atual, indefinido e impreciso, na avaliação do risco, é latente, necessária e urgente. A implantação do cadastro positivo é fator determinante para a aprovação do custo no âmbito individual. E você deve estar pensando, qual que é a diferença entre o cadastro negativo e o cadastro positivo? O cadastro negativo é composto por informações referentes a compromissos financeiros que não foram pagos, ou seja, informações das dívidas. Já o cadastro positivo, por sua vez, é composto basicamente por dados financeiros e de pagamentos pertinentes a operações de crédito e obrigações de pagamento, assumidas por consumidores, tanto pessoa física ou jurídica. E como modelo estatístico de apoio à decisão de crédito, o cadastro positivo é abrangente ao considerar a posição de todos os compromissos assumidos pelo consumidor em todos os setores econômicos, como compromissos bancários, prestações em lojas de departamentos, conta de luz, água e outros. A partir do histórico de pagamento, é conhecido o risco individual, o qual abre o espaço para a prática de juros individualizados, com a composição dos riscos individuais, tem-se também o risco coletivo. Para os negócios, o cadastro positivo é uma ferramenta única, que amplia a confiança e a segurança nas transações, aumentando a rentabilidade das empresas. Finalmente, o cadastro positivo é um banco de dados, com informações de consumidores, que tem histórico favorável de pagamento. A expectativa é de que, colocada em prática, de acordo com a Lei Federal 12.414, de 9 de junho de 2011, que instituiu o cadastro positivo, possa favorecer a queda dos juros bancários para os bons pagadores. E o cadastro positivo poderá facilitar muito a vida do consumidor, pessoa física ou jurídica, no momento de conseguir um empréstimo ou um financiamento, uma vez que poderá ser utilizado pelo mercado como ferramenta para análise e reconhecimento do bom pagador. Poderão aderir ao cadastro positivo pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos, ou emancipados e ainda pessoas jurídicas. O cadastro positivo, além de favorecer quem é bom pagador, as instituições financeiras esperam diminuir a taxa de inadimplência no Brasil, e futuramente reduzir os juros. O cadastro é fácil e os interessados podem acessar o site da Serasa ou do SPC, ou caso prefira um atendimento personalizado para dirimir qualquer dúvidas. Volta só um pouquinho, Júlio. É porque a hora vai devagar, a outra vai mais rapidinho. Desculpa aí, viu? Finalmente, o cadastro positivo é um banco de dados com informações de consumidores que tem histórico favorável de pagamento. A expectativa é de que, colocada em prática a Lei Federal 12.414, de 9 de junho de 2011, que instituiu o cadastro positivo, possa favorecer a queda dos juros bancários para os bons pagadores. E o cadastro positivo poderá facilitar muito a vida do consumidor, pessoa física ou jurídica, no momento de conseguir um empréstimo ou um financiamento, uma vez que poderá ser utilizado pelo mercado como ferramenta para análise e reconhecimento do bom pagador. Poderão aderir ao cadastro positivo pessoas físicas com idade acima de 18 anos ou emancipadas e ainda pessoas jurídicas. E além de favorecer quem é bom pagador, as instituições financeiras esperam diminuir a taxa de inadimplência no Brasil e futuramente reduzir os juros. O cadastro é fácil e os interessados podem acessar os sites da Serasa e do SPC. Ou caso a prefira um atendimento personalizado para dirimir qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, imprima o termo de abertura e se dirige a uma agência da Serasa Experian, muniz de IRG e CPF, originais ou autenticados. Ou então você pode optar também pelos Correios, que também é possível efetuar o cadastro. E para ficar assim mais claro, veja a ilustração do slide 2, que está bem resumido. E não podemos esquecer que ainda existe um risco operacional, que é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. A identificação dos riscos é um processo que demanda uma constante análise dos fluxos operacionais e dos procedimentos das instituições, atuando de forma ativa com as seguintes ações. Primeiro, monitoramento e acompanhando em tempo real as operações realizadas pelos clientes e a respectiva exposição, intervindo de forma ativa e autônoma para mitigação dos riscos. Terceiro, disponibilizando material informativo relacionado a riscos, simuladores e chats online para melhorar a orientação ao cliente. E com o risco bem mais dimensionado, o consumidor financeiramente responsável terá redução dos juros individuais e sistêmicos. Com juros mais baixos, há mais investimentos produtivos e a sociedade acaba ganhando. Ou seja, juros mais baixos, mais investimentos. Além disso, a segurança e a transparência no crédito são fatores de atração de investimentos externos. Aspecto que justifica o cadastro positivo, já que está sendo praticado nas economias mais desenvolvidas do mundo. Vamos falar agora sobre o conceito de concessão de crédito no setor imobiliário. Veja bem. Antigamente, era praticamente impossível conseguir um financiamento para a aquisição de um imóvel. E em função de vários fatores macroeconômicos, o crédito imobiliário brasileiro cresceu. E está atualmente passando por um momento de expectativa em relação à recuperação da economia do mercado brasileiro. E o que são créditos imobiliários? Créditos imobiliários são créditos resultantes de operação de venda, compra à praça, financiamento e locação de imóveis. Seja esses residenciais, comerciais ou industriais, devido ao fluxo de pagamento, pagamentos de contras e prestações em função da aquisição de bens imóveis ou do pagamento de aluguéis, por exemplo. E existem alguns fatores que contribuem no crescimento do crédito imobiliário. como déficit imobiliário, taxa de juros para crédito imobiliário baixo, que é um atrativo, prazo de financiamento maior, inflação controlada e crescimento da renda per capita, que seja, o aumento do poder de compra, uma economia estabilizada e a confiança do consumidor, a confiança no mercado econômico, a confiança no seu emprego. E em função dos fatores citados, e ainda de uma política de incentivo ao crédito imobiliário, feita pelo governo, o mercado financeiro brasileiro tem disponibilizado várias linhas de crédito para aquisição de imóveis, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. Outro fator que predispôs o aumento da demanda imobiliária foi a diminuição da renda mínima exigida para adquirir o imóvel através do crédito imobiliário. Não podemos deixar de destacar que a inadimplência nos financiamentos imobiliários é um tema importante a ser abordado, mesmo considerando que o brasileiro ainda é bastante conservador no financiamento de imóveis. Ele procura usar a poupança e o FGTS para dar uma entrada, buscando financiar o menor valor possível, fato que garante mais tranquilidade e segurança às instituições financeiras, que concedem o crédito e tornam a inadimplência baixa, mantida em um patamar aceitável. Vejamos. Vamos iniciar agora mais uma unidade, mais um tema, que são as entidades financiadoras e companhias securitizadoras, em que vocês, caros alunos, aprenderão não só o que o termo significa, mas qual a legislação que rege a matéria. Veja bem. O sistema de financiamento imobiliário SFI tem como objetivo promover o financiamento imobiliário de uma forma geral. E as entidades financiadoras que poderão operar conforme as condições de mercado e as prescrições legais são caixas econômicas, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos com carteira de crédito imobiliário, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimos, companhias hipotecárias e outras entidades de acordo com o Conselho Monetário Nacional, o CMN. E a palavra securitização provém do termo securitias, que faz referência a valores mobiliários e títulos de crédito. É um processo altamente organizado e estruturado, coordenado por uma instituição especializada, no caso a companhia securitizadora, em que os créditos imobiliários descontados pelo originador são convertidos em títulos denominados certificados de recebíveis imobiliários, a serem negociados nos mercados financeiros e de capitais. Vejamos o que reza o artigo 3º da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. Vejamos o slide 3. As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituição não financeira desconstruídos sobre a forma de sociedade por ações, terão como finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Bem, em resumo, securitização é uma operação financeira que possibilita... Em resumo, securitização é uma operação financeira que possibilita transformar títulos de créditos, ou seja, cheques, notas promissórias, duplicatas cartas e letras de câmbio a vencer em recurso rápido para o caixa das empresas. Consequentemente, um aumento do capital de giro. A principal vantagem que a securitização traz é a transformação de um fluxo de recebível de médio e longo prazo em ativos, em ativos financeiros negociáveis à vista, propiciando novas captações financeiras para empresas incorporadoras, construtoras, imobiliárias, instituições financeiras. Em resumo, para todas aquelas que possuem crédito com lastro imobiliário e que possam atrelar a eles uma garantia também imobiliária. Bem, os imóveis que podem se enquadrar nessa operação são os imóveis residenciais, os imóveis comerciais, os imóveis industriais, imóveis rurais, lojas e terrenos urbanizados. E compete à Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, fiscalizar as companhias securitizadoras, cabendo ao Conselho Monetário Nacional, fixar as condições para seu pleno funcionamento. Agora vamos falar mais uma unidade da nossa apostila, da nossa aula, que são certificados de recebíveis imobiliários, que é o CRI, que complementará o conteúdo visto anteriormente. uma coisa, um assunto ligado ao outro, complementando o outro. Os certificados de recebíveis imobiliários, que a gente chama de CRI, são títulos de créditos nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários, que constituem promessas de pagamento em dinheiro, conforme previsto na Lei 9.514, de 97, a qual regulamenta o sistema de financiamento imobiliário. Bem, o certificado de recebíveis imobiliários, CRI, é de emissão exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários, instituições não financeiras, constituídas sob a forma de sociedade por ações, que tem por objetivo a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e inserção no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários. Segundo Medrossi, em 2002, o conceito de recebíveis remete à existência de créditos a receber provenientes de operações de financiamento ou ainda venda de determinados produtos e serviços. A securitização de recebíveis imobiliários possibilita a conversão de empréstimos e outros ativos em títulos a ser vendidos para investidores, ou seja, possibilita a maior mobilidade de ativos. O processo de securitização inicia-se com um financiamento imobiliário em que um determinado cliente assume a obrigação de uma dívida. Essa dívida origina direitos creditórios à instituição financeira, instituição financiadora, no caso. Em seguida, se cria uma estrutura de securitização. Vejamos como exemplo uma construtora que vende na planta o imóvel que promete entregar em, digamos, dois anos. os compradores financiam essa compra e assumem a obrigação de pagar parcelas mensais para a construtora até a entrega das chaves. Como foi dito, essa dívida origina direitos creditórios à instituição financiadora, no caso, à construtora. é a forma mais utilizada e rápida de fazer essa operação e por meio da emissão de CRI. E para isso, a construtora contrata uma companhia securitizadora que envolve os recebíveis nesse título. O slide 4 resume bem toda essa transação que vocês podem perceber e estudar com mais cuidado. Tais sociedades adquirem os direitos creditórios com desconto e os vinculam à emissão de uma série de CRIs. que são lançados no mercado para captação de recursos com os investidores. Os clientes originais dos financiamentos efetuam os pagamentos a determinado banco que os repassa à securitizadora. Esses recursos são utilizados para o pagamento aos investidores dos CRIs. E todas as condições, assim como as características da operação, são lavradas em um termo de securitização. O Conselho Monetário Nacional, pela resolução CMN 2.507 de 1998, expressamente considerou os CRIs como valores mobiliários para fins de observância da lei 6.385 e, portanto, sujeição à regulamentação e fiscalização da comissão de valores imobiliários. Existem fundos imobiliários que investem somente em recebíveis imobiliários, como o CRIs. Essa pode ser uma boa alternativa para investir nesses títulos com valores menores, com mais liquidez e destinar cargo de um gestor profissional à escolha dos CRIs a serem investidos. E, dando sequência, vamos falar agora sobre o direito fiduciário e o direito creditório. Conhecimento muito válido para sua formação e desenvolvimento profissional. O Sistema de Financiamento Imobiliário SFI foi criado no ano de 1997 e, no seu contexto, foram instituídas garantias destinadas a proporcionar maior solidez e segurança às operações de financiamento imobiliário, evidenciando a seção fiduciária de direitos creditórios provenientes de contratos de alineação de imóveis. O que é um regime fiduciário? É um sistema o qual permite que os créditos de uma operação realizada por secrutilizadora imobiliária sejam destinados exclusivamente à remuneração dos CRIs, lastreado por esses créditos e as despesas oriundas desse processo, mantendo-se apartados do patrimônio da securitizadora imobiliária até que se complete o resgate de todos os títulos. E o objetivo principal do regime fiduciário é dar mais segurança aos investidores CRIs em caso de falência da securitizadora imobiliária. E o que é direito creditório? Direito creditório consiste no direito a determinado crédito e a títulos representativos desse direito originário de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços. O mercado imobiliário atual tem se desenvolvido sobre estruturas de financiamento cada vez mais sofisticadas, o que torna as operações realizadas mais ágeis e seguras, com as operações de financiamento em geral sendo efetuadas pelas entidades autorizadas ao operar no sistema financeiro imobiliário, que é o sistema USFI. Finalmente, o sessionário, no caso a instituição financeira, recebe todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária e não só o direito aos títulos e seus respectivos créditos, como ocorre na sessão fiduciária de créditos creditórios anteriormente citados. Consequentemente, o sessionário de crédito objeto de alienação fiduciária acima a posição de proprietário fiduciário do bem dado em garantia. Nesse caso, não há a construção de garantia real sobre coisa própria, enquanto na sessão fiduciária de direito creditório constitui sim garantia real sobre o direito alheio. vamos falar mais um pouco agora de uma unidade da apostilha cujo título é garantias no financiamento imobiliário que é a alienação fiduciária. Nesse momento ressaltaremos a importância da alienação imobiliária que é uma garantia a mais na transação de um negócio que envolve bens imóveis. Alienação fiduciária O Instituto da Alienação Fiduciária de Imóveis foi criado através da Lei 9.514. Esse Instituto surgiu dentro de um ambiente de muitas incertezas e dúvidas em relação ao financiamento imobiliário, já que as garantias até então existentes, em especial a tradicional hipoteca, eram consideradas pouco efetivas pelo mercado. Nesse modelo de garantia, o credor adquire a propriedade do imóvel não com intuito de propriedade, mas com a finalidade de garantia de uma dívida. Antigamente, ao estabelecer uma hipoteca sobre o imóvel financiado em caso de não pagamento do devedor, o banco credor era obrigado a buscar recursos do poder judiciário e ingressar com uma medida judicial, ação de execução hipotecária, que na maioria das vezes resultava em um processo demorado, oneroso e sujeito a inúmeros recursos. Vale ressaltar que quase sempre o credor acabava perdendo. E dentro dessa realidade, a alienação fiduciária passou a ser largamente utilizada nas operações de financiamento para aquisição de imóveis, principalmente porque que entre as características está que se prescinde de escritura pública, podendo ser construída por instrumento particular, além de dispensar intervenção do poder judiciário. constituindo a alienação fiduciária por instrumento público ou particular, a propriedade do imóvel é transferida para o credor, ficando o devedor apenas com a posse direta do bem por todo o período em que perdurar a dívida. Efetuando o pagamento da dívida, o devedor volta a ser o proprietário do imóvel e em caso de deixar e deixe de quitá-lo, o próprio cartório de registro de imóveis notifica o devedor de modo a constituí-lo e mora. E caso persista a inadimplência, a propriedade do bem será consolidada em favor do credor que já poderá realizar a venda do imóvel através de leilão. Note-se que todo o trâmite de execução da garantia se dá na esfera extrajudicial agilizando-se e perfazendo-se um custo mais baixo certamente sendo mais vantajoso que a tradicional hipoteca. Vamos ver o que reza a lei 9.514 de 20 de novembro de 97 na seção 7 das garantias no artigo 17. Vejamos o slide 5. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por hipoteca 2. Seção fiduciária de direitos creditórios decorrente de contrato de alienação de imóveis 3. Calção de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contrato de venda ou promessa de venda de imóveis 4. Alienação fiduciária de coisa imóvel No parágrafo primeiro cita As garantias a que se referem os incisos 2, 3 e 4 constituem direito real sobre os respectivos objetos. Em resumo por mais que a alienação fiduciária aumente a segurança do negócio a resistência na utilização dessa garantia para esses contratos é enorme e a grande maioria ainda prefere a tradicional hipoteca apesar de todos os inconvenientes relacionados ao atual instituto em especial a necessidade de intervenção do poder judiciário que acaba por tornar tal garantia pouca realizada e de execução despendiosa dispendiosa Bem queridos alunos chegamos ao fim da nossa segunda unidade de aprendizagem espero que tenham gostado é um assunto mais complexo mas que todos tenham oportunidade de aprender né lendo e qualquer dúvida tem o meu e-mail no final um abraço a todos e até a próxima aula